Certa vez, um pai, ao chegar em casa, deparou-se com uma discussão entre seu filho, de apenas 13 anos, e a sua mãe. Aonde ele dizia, a mãe, a senhora não cuida de nada direito, não cuida de minhas coisas, não cuida de mim, eu que tenho que cuidar de minhas coisas, a senhora não organiza nada direito aqui. A senhora, para mim, mãe, tem um negócio, a senhora é um traste, a senhora está sendo um zero à esquerda, a senhora não sabe cuidar da gente, um filho adolescente, é desse jeito, eu quero tudo a tempo e a senhora não faz isso para mim. Seu pai, ao entrar, foi e bateu a porta e o filho percebeu que seu pai talvez tivesse ouvido a conversa ou parte dela, baixou a cabeça e seu pai disse, olha filho, você está agindo de maneira muito errada com a sua mãe. Então é assim que a banda toca. A sua mãe, quando engravidou de você, ela nem colocou em questão o medo que ela iria ter, ou se teve, mas venceu ao medo da dor do parto, de quando foi para ter você. E ela passou aqueles nove meses carregando você na barriga, ficou feia, a barriga grande, as pernas inchadas, sentindo muitas dores, sem dormir direito, mas jamais se arrependeu, pois o que ela mais queria era ter você. Faz isso não, filho. A tua mãe, quando foi na hora do parto, ficou entre a vida e a morte. Foi muito doloroso ver tudo aquilo. Mesmo assim, quando você nasceu, que ela pegou você no colo pela primeira vez, ela viu que tudo valeu apenas, mesmo cheia de pontos, mesmo de certa forma com um corpo diferente, mas ela pegou você nos braços, viemos para casa e como foi grande a nossa alegria, principalmente a da tua mãe. A tua mãe, meu filho, se for preciso, pode ter certeza que ela vai dar a própria vida dela por você. Eu sei que você tem 13 anos e é uma idade realmente complicada para conviver, mas, mesmo assim, também está na idade de você, na adolescência, começar a perceber a importância que tem entre um pai e uma mãe. A gente te ama, filho. Foi a primeira vez que eu vi você tratar a sua mãe dessa maneira. Eu espero que também seja a última. E aquele filho, aos plantos, levantou-se, abraçou-se com seu pai, logo depois com a sua mãe e disse, Confiando em Deus e em Papai do Céu, eu jamais na minha vida levantarei a minha voz e jamais vou maltratar nem a minha mãe e nem ao meu pai. Obrigado, pai, por ter aberto meus olhos. Feliz dia dos pais, tá? Feliz dia dos pais, tá?